Vamos ao tópico 3 A revelação de um Deus poderoso e justo Subtópico 1, o Beemote e o Leviatã Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais a fim de ilustrar seu poder divino Algumas bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo respectivamente Enquanto o Beemote representa a força bruta de um animal por excelência o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais Ele se apresenta por exemplo dessa forma em Isaías 27 Assim o Beemote e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus Mesmo poderosos, Beemote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus Então Deus chama a atenção de Jó para dois grandes animais Provavelmente animais muito maiores, pelo menos o dobro do tamanho que tem hoje Aí se entende que esses animais Pode ser que o Beemote aí seja um hipopótamo Mas um hipopótamo gigante E aí pode ser que o Leviatã Seja aí um crocodilo, também um crocodilo gigante Então esta é uma visão assim mais naturalista né Dessas criaturas Pode ser que sejam outros animais que existiam na época E que amedrontassem muitos homens Então na maioria do entendimento entre os estudiólogos Então se pensa aí no hipopótamo e no crocodilo Na analogia que se faz desses dois animais Então parece que Deus está falando sobre um ser Que vivia na terra E que era temido por todos E fala sobre um ser no reino espiritual Que também era temido por todos Então pode ser aí que Seja que esse animal primeiro Beemote Seja um animal terreno, vencido E pode ser que até o Leviatã fosse Um animal temido por todos Mas não visto realmente por ninguém Mas imaginado no reino espiritual Então seria aí A força de um representante Na terra Uma força sobrenatural Que ninguém podia vencer esse animal E uma força espiritual Invencível Para os homens No caso aí representando Satanás Durante a história humana Sempre teve Pessoas que contavam Ter visto Animais gigantes Sempre teve esse medo De animais gigantes Se você conversar com os marinheiros Eles vão falar De um grande peixe Um peixe Que ninguém nunca viu Realmente o tamanho Que eles falam Também vamos dizer Na terra Caçadores Falaram de animais Que aí Ninguém nunca viu também Então são assim Histórias Que vão Passando de pai para filho E Passam a ter Então esses animais Serem temidos Muito temidos E às vezes Animais que nem existem Então aqui São várias as interpretações Por isso que nós estamos citando tudo isso Então nós podemos entender aí O mais certo O mais correto assim Que eu creio Que é Que existiam realmente Esses dois animais Mas eram maiores Do que os animais Que existem hoje Podendo ser aí Então um hipopótamo Um hipopótamo gigante E podendo ser Um crocodilo Um crocodilo gigante O importante é entender Que Deus está falando De dois seres Que não podiam ser domados Pelo ser humano Que eram Muito temidos E também Sou Deus Eu consigo Eu domino Sobre qualquer ser Que existe E aqui Deus E aqui Deus está incluindo O próprio Satanás Quem tem todo o domínio É Deus Então Deus queria com isso Colocar Jó No seu devido lugar Que Jó reconhecesse Que ele não era Que ele não era tão sábio Quanto ele afirmava ser E nem tinha o poder Como Deus tem Então ele se sentiria humilhado Fraco E se humilharia diante de Deus E foi o que realmente Jó fez Ele se humilhou Reconheceu seu erro Pediu perdão E nós vamos ver então Na próxima lição Na sua restauração Subtópico 2 Justiça e graça Se Jó não é capaz de lidar Nem com Bemote Nem com Leviatã Então como poderia tratar Desse mundo complexo Ele agiria com justiça Ao tratar dos complexos Dilemos humanos Deus deseja mostrar Jó Seu erro Ao dizer que o Criador Não havia sido justo com ele E nem com o ímpio Como está em Jó 6, 29 27, 1 a 6 21, 29, 31 24, 1 a 7 Nesse sentido Jó seria capaz de tratar Com o mundo de forma Melhor que Deus Como deu indiretamente Entender as suas argumentações Ele não era capaz De domar sequer Duas criaturas criadas por Deus Lolo Jamais poderia ser igual Ou mais justo Que o próprio Criador Nem muito menos Autojustificasse Diante dele Só a graça de Deus Poderia justificá-la Ele dependeria Somente da graça divina Não há nada Que possa justificar O ser humano Diante de Deus Senão a sua Maravilhosa graça Efésios 2, 8 Talvez Jó Não tenha capacidade De domar Nenhum bem Emonte Do Leviatã Como é que ele quer Então Se tornar O homem mais Passado Não é que ele quer De repente Aparecer diante Dos seus amigos Diante de todos Como mais sábio Até que Deus Querem reclamar De Deus Querendo aí Dizer que Convence Deus De alguma coisa Então depois De mostrar Toda a criação Para Jó Então Deus Quer saber dele Será que você Será que você Saberia Tratar Todos esses Complexos Dilemas humanos Será que você Conseguiria Criar tudo isso Manter tudo isso Dominar Sobre tudo isso Então Sempre as perguntas De Deus Para Jó Se Jó Fosse responder Ele diria Não posso Não sei Não consigo Não tenho capacidade Não sei de nada E é o que ele diz Falei coisas Que eu não entendia Essa conclusão Que ele vai chegar Exatamente a conclusão Que Deus Quer que ele chegue Então eu reclamo O tempo todo Dizendo que Deus não foi justo Com ele E nem com o ímpio Devia ter Dado a ele Uma vida tranquila Nunca ter acontecido Isso que aconteceu Com ele E o ímpio É que ele deveria Condenar Então ele está querendo Ensinar a Deus As coisas Ele não sabia Que Deus estava No controle De tudo Ele estava passando Por uma Provação E na verdade Deus não atribuiu Nenhum pecado A Jó Nem condenou Jó E Deus Entendeu Mas Deus queria Chegar A uma situação Em que Jó Se arrependesse E que Jó Consertasse O que ele tinha Falado a respeito De Deus Ele entendesse Melhor sobre Deus Então na provação Muitas vezes Nós fazemos isso Quantas pessoas Passam por provação E aí Muitas vezes Reclamam Falam coisas Que não deveriam fazer Fazem coisas Que não deveriam fazer E a provação Geralmente É assim mesmo A provação É para nos levar A um nível Superior É para melhorar A nossa situação Espiritual Então nós temos que ter Ter muita paciência Na tribulação Porque ela vai sempre Nos conduzir a uma vida Melhor Uma vida Com mais intimidade Com Deus Então Jó Agora Estaria pronto Agora Para ter uma vida Melhor do que ele tinha antes E é isso E é isso que aconteceu Com ele Para nós ver Na próxima lição Então Jó Não poderia se Autojustificar Diante de Deus Ele não poderia Exigir de Deus Uma justificação Devido a ele ser Um homem reto Justo Temente a Deus Que se afastava Do mal Então não era Por merecimento Ele tinha que entender Não é por merecimento O que ele fazia Era só a obrigação De ele mesmo Nós temos visto Muitas pessoas Fazerem isso Querem se autojustificar Diante de Deus Muitas vezes Querem até Comprar a Deus Ah que eu ajudo Fulano Que eu ajudo Sintana Que eu faço isso Eu ajudo os pobres E não sei o que Querem se autojustificar Como se merecesse A salvação Muitas vezes As pessoas Querem até Exigir alguma coisa De Deus Porque faz isso Ou faz aquilo Então ninguém Pode se autojustificar Veja bem A Bíblia ensina Para nós Que nós somos Justificados Pela fé Naquilo que Jesus fez Olha só Quem é que fez? Jesus Não é pelo que Nós fazemos A Bíblia chega a dizer Que as nossas justiças São como Tratos de imundícia Diante de Deus Veja só Tudo que nós fizermos Estamos fazendo Apenas A nossa obrigação Quem fez Tudo Para a nossa salvação Foi Jesus Cristo Que veio ao mundo Viveu como um homem Mas nem Deus Vivendo como um homem Pegou nossos pecados Sobre Ele Morreu na cruz Em nosso lugar Ele ressuscitou Estar a direita Do Pai Intercedendo por nós Então Ele fez tudo Nós só precisamos Acreditar nisso E acreditar nisso Não é obra Você não está fazendo Vantagem nenhuma E acreditar Naquilo que Outro fez Você precisa disso Então a graça De Deus É Jesus Morrendo em nosso lugar Agora Efésios 2 8 Diz Olha Pela graça Somos salvos Então através De Jesus O sacrifício de Jesus Agora por meio Da fé Porque nós temos Que acreditar nisso Para sermos salvos Se não acreditar Não tem salvação Olha o que diz Efésios 1 Quem nós estamos Entende Jesus Cristo Quando Depois de ouvir A pregação Do Evangelho Palavra da verdade Evangelho É a nossa salvação Aí tendo Crito Nessa pregação Desse Evangelho Aí nós recebemos O Espírito Santo Então Justificados Pela fé Naquilo que Jesus fez Aí nós somos salvos Glória a Deus Então Jó Deveria esperar Pela graça De Deus Perdão Misericórdia O amor de Deus A justificação De Deus E não a sua Autojustificação Então Veja só Ele estava fazendo Ao contrário Queria merecer A religiosidade Conduzam a isso A teologia Do merecimento Muitas religiões Por exemplo Católico romano Prega isso Não Você vai ser salvo Se você der esmolas Se você aí ajudar As pessoas Se você for Monsinho Se fizer isso Se fizer aquilo Olha É a autojustificação A religiosidade Conduz o homem A isso Se você olhar Espiritismo Você vai ver Ah morreu um Diz que encarnou O outro E que esse outro Vai corrigir O pecado do outro Que vai se Purificando Se iluminando A se tornar Perfeito Cada um que nasce E vai Fazendo coisas boas Coisas boas Para poder se autojustificar Se você for no islamismo Olha lá Dá esmolas Fazer lá o jejum Ir lá Meca Então tem as normas Você cumpriu Pronto Vai para o paraíso Então veja só Todas essas religiões O hinduísmo Aí Budismo Tudo tem a mesma coisa A autojustificação Pelas obras Pode ver Isso é comum Todas essas religiões As pessoas Procuram se autojustificar Procuram merecer A salvação Isso É pecado Diante de Deus São obras Mortas Diante de Deus Toda obra feita Com o objetivo De se autojustificar É uma obra Morta Então lembre-se disso Tudo que nós fazemos Fazemos A nossa obrigação Estamos fazendo Nada de mais não Nós não somos salvos Pelo que fazemos Não vem pelas obras Para que ninguém Se ignore Já pensou Alguém dizer Não eu fui salvo Porque eu mereci Eu fiz isso e aquilo Mereci Não Jesus que fez Nós temos que apenas Acreditar Naquilo que Jesus Já fez Conclusão aí Nesse estudo Mostramos como Deus Se revelou a Jó De uma forma maravilhosa O que Jó Tanto desejava Finalmente aconteceu O encontro com Deus Este se revelou a Jó Não para recliná-lo Mas para revelar-lhe O quão imperfeito Ele era E o quanto conhecia Pouco acerca Da majestade divina O criador mostrou a Jó Que apesar de seu silêncio Ele sempre esteve presente E no controle De todos os acontecimentos Cabendo portanto Ao homem global Em toda e qualquer situação Jó fez aí por volta De dezesseis perguntas A Deus Mas Deus fez Sempre de setenta Perguntas a Jó E essas perguntas Tinham como objetivo Mostrar para Jó Que ele não era Sábio Mostrar para Jó Que ele não era Poderoso Mostrar para Jó Que ele não podia Exigir nada de Deus Mostrar para Jó Que ele não poderia Se auto justificar Diante de Deus Mostrar para Jó Que Deus Não falou com ele antes Porque não quis Mas ele estava Todo o tempo presente Sabendo de tudo O que estava acontecendo Ele estava no controle De tudo isso Então Deus Queria Só o bem de Jó Queria que Jó Tivesse Uma vida melhor ainda Do que já tinha Tivesse uma família Melhor do que já tinha E agora Tivesse um real Conhecimento De Deus Um conhecimento Verdadeiro Sobre Deus E isso nós vamos ver Na próxima lição Pense nisso Vamos orar agora Se você que está Nos ouvindo Nos assistindo Deseja entregar Sua vida Para o Senhor Jesus agora Entregar a vida Para Deus Nosso Pai Querido Quer receber O Espírito Santo Para morar em você Agora Então vamos orar agora Creia Jesus pegou Seus pecados Doença Enfermidade Maldição Tudo que não prestava Pegou sobre ele Morreu em seu lugar Morreu em nosso lugar Naquela cruz Veja bem Ele morreu Mas ele ressuscitou Está vivo E te salva agora Se você crer nisso Você será salvo agora Precisa apenas Agora confessar Com a boca Os seus pecados Se arrepender Aceitando Jesus Como único Salvador e Senhor E você será salvo agora Vamos orar Pai querido Em nome de Jesus Aqui estão as suas vidas Diante de ti Se agrada Senhor dessas vidas Agora Recebe-os Como os filhos Escreve-se Seus nomes No livro da vida Dá-lhes agora O Espírito Santo Pai querido Aqueles que estão doentes Estão enfermos Eu apresento agora O Senhor Diante de ti Em nome de Jesus Solta-se Solta-se Toda doença Toda enfermidade Covid-19 Solta agora Em nome de Jesus Dá-se Pulmões novos Para essas vidas Senhor Ajuda-os agora Senhor Dá saúde a eles Em nome de Jesus Solta essas vidas Toca Senhor Em nome de Jesus Solta Em nome de Jesus Toca Senhor Glória a Deus Aleluia Ajuda-os agora Ajuda-os agora Ajuda-os agora Ajuda-os agora Obrigado.